Durante muitos anos fui atleta de alta competição e em 2008 tornou-se pizzaiolo. Fernando Almeida já venceu vários prémios e atualmente tem um restaurante em Ponte da Barca, onde há pizzas para todos os gostos. Tudo isto começou quando a minha vida, ou a metade da minha vida, eu era atleta de alta competição e sou muito competitivo, sempre gostei dessa parte de ser muito competitivo, não ser melhor do que ninguém, mas ser diferente e ser aquilo melhor que posso ser. E então, pronto, esse lado, essa fase bonita da minha vida acabou e surgiu a oportunidade de me tornar pizzaiolo e controlar a cozinha. Na altura, em 2008, abri com a família o Romanza, em Arques Valdez. Entretanto, o destino assim quis, nós seguimos os nossos caminhos. Eu estou aqui em Ponte da Barca desde 2016, abri no dia do pai, Março de 2016, estamos a fazer 5 anos e a minha carreira de pizzaiolo vem desde 2008. É uma paixão que se tornou viral por todos os dias, faço a pizza como se fosse a primeira, sempre com a mesma paixão, sempre com vontade de evoluir e dedicação. E pronto, fui crescendo neste mundo, tenho uns amigos espetaculares, pisaiolos também, sempre nos ajudamos. O Dinando adaptou-se também ao confinamento e funciona em regime take-away e tem também um sistema próprio de entregas ao domicílio. Eu já implementei o serviço de entrega ao domicílio, um pouco mais há um ano atrás, talvez. Já tive o serviço, depois tive que prescindir do serviço porque o funcionário foi-se embora e eu fiquei sem um funcionário com carta e agora tive que retomar outra vez porque da primeira vez que houve a vaga da pandemia, reabri então a entrega ao domicílio, correu bem e desta vez tentei sempre manter ao máximo durante o ano e seguir com este serviço para esta segunda vaga. É claro que não chega, não chega porque é só um estafeta e deixa-se de vender a sobremesa, o vinho, o café, a entrada, tudo isso. E é claro que numa noite é complicado chegar a toda a gente, mas conseguimos ter este serviço a funcionar, estamos contentos porque as pessoas aderiram e estão em casa contentes e podem ter o nosso produto e agora é continuar e tentar fazer o nosso melhor neste tipo de serviço e que seja breve esta confinação. As imagens falam por si, os ingredientes são variados e aqui combinam-se cores e sabores de forma a inovar e continuar a atrair os clientes em tempo de pandemia.